Boa noite, amigos! Amigos do grupo Cachoeira Paulista em fotos antigas Boa noite, meu prezado amigo Joaquim Cardoso, criador deste grupo Que tem mais de 12 mil membros Grupo criado para resgatar a memória, principalmente a memória, a história Os costumes do município de Cachoeira Paulista Eu peço desculpas porque eu estava iniciando a transmissão agora há pouco E o sinal da internet caiu aqui Então eu fui obrigado a interromper, o primeiro vídeo eu já excluí Então eu estou iniciando novamente As lives que porventura eu venho fazer aqui no grupo Cachoeira Paulista Sempre sugeridas pelo Joaquim Cardoso De vez em quando a sugestão parte de mim mesmo Assim como eu faço no grupo de São José dos Campos Todos os membros, assim, eu acredito que posso gerir lives E nós estamos fazendo um em específico E reverenciar a memória de uma ex-vereadora da cidade Conterrânea minha também Adracir Flemmi Bittencourt, falecida há pouco mais de um mês Eu também transmito aqui o meu boa noite a todos os munícipes de Cachoeira Paulista A minha querida, amada cidade de Cachoeira Paulista A minha cidade que eu nasci em 1970 E também, mais especificamente ali, o meu querido Meu velho e querido Oembaú E... Cujas minhas origens estão lá Assim como da própria saudosa Adracir Flemmi Antes de começar a falar De... Eu queria fazer apenas um... Registrar um... Um lamentável episódio ocorrido no grupo Cachoeira Paulista Que eu já passei por isso no grupo daqui de São José dos Campos Eu estou falando de São José dos Campos Onde eu resido Ainda que eu esteja sempre no Oembaú De quinzenalmente Quando surgiu a ideia de fazer a live A ideia foi minha, inclusive Eu apresentei o Joaquim Cardoso E ele prontamente acatou Achou que é mais do que oportuno E... Nós temos como dever Dever mesmo de... Como pessoas humanas Reconhecer O valor que uma pessoa, que um ser humano tem Quando ela está viva Isso é mais do que... É... Já consagrado Depois que morre, não Entretanto Quando eu sugiri o tema Para reverenciar a memória da Dracir Uma integrante Eu não sei se é integrante Eu acredito que seja Visitou a página Justamente numa sexta-feira Eu estava até no Oembaú E eu vi essa postagem Que eu não vou citar o nome da pessoa Por questão de ética Mas ela... O perfil dela no Facebook Ela... Parece que é funcionária do INPE Parabéns Para ser funcionária do INPE Se ela te conta Deve ter uma capacidade Profissional Louvável E também Se apresenta Como sendo evangélica Longe de estar criticando As religiões das pessoas Mas ela chamou A mim e o Joaquim Cardoso De hipócritas Porque segundo ela No seu comentário Que eu excluí Removi E a suspendi Como moderador Que eu não admito Que me ofenda dessa forma Que ela não me conhece Ela simplesmente Afirmou Que a Dracir Passou seus últimos dias Abandonada Sendo cuidada Pelo filho Que é o adotivo A minha resposta Para essa pessoa Primeiro Tem que me conhecer Ela aparenta ser Bem mais nova Que eu Evidentemente Eu conheço Eu conheci E a Dracir Quando eu era criança Eu estou com 52 anos Uma longa amizade Sincera amizade Estabeleceu entre nós E que já foi Iniciada lá atrás Para os nossos antepassados E a pessoa Também fala Que homenagear Depois de morte É a questão de hipócritas Não chamou sim De hipócritas Então eu respondo Para ela Hipócrita É ela E sendo Digamos Evangelica Ou talvez Utilize apenas A religião Para se esconder Duvido Se em algum momento Ela foi fazer Uma visita Para a Dracir Feito esse registro Aqui eu prossigo Antes de mais nada Vamos lá Quem quiser Fazer comentários Fazer perguntas Fiquem à vontade Assim como eu faço Aqui no grupo De São José dos Campos Resgatando São José dos Campos Criado por Edu Santos Eu tenho a plena certeza Que no grupo Cachoeira Paulista E fotos antigas Como eu já fiz Em outras lives Autorizado pelo Joaquim Cardoso É a mesma situação Quem quiser Pode me interromper Sem nenhum problema Eu não me incomodo De forma alguma Vamos aqui Então apenas Fazer Uma singela Não porque Depois que morreu A Dracir Sempre mereceu Todas as homenagens Que ela recebeu Em vida E Então não é Por causa do seu passamento Não é por causa disso Que nós estamos fazendo É porque Ela de fato Merece Pois bem Não tem como Não falar sobre A Dracir Vereadora Ex-vereadora Foi vereadora Por dois mandatos Consecutivos Depois atuou Na Secretaria Da Promoção Social Em Cachoeira Paulista Isso no início Dos anos 2000 Não tem como Não falar Da história dessa E não relacionar Com a Fazenda Godoy Lá no Imbau Para quem vem De cruzeiro Pela rodovia Nesrala Rubês Passa ali Antes da curva Que sobe o morro Do motel Coqueluche No sentido Cachoeira Pois tem uma Bifurcação A direita Você tem dois acessos De asfalto Pelo próprio Imbau E também Pega ali A rodovia Cristiano Rosa Cristiano Nova da Rosa Que vai dar acesso Ao município de Piquete Então na ponte ali Por onde o córrego Do Joqueta passa Inclusive esse córrego Vai terminar Na nossa chácara O recanto da glória É possível avistar Um casarão Bonito Exuberante Já foi Considerado Algo que poderia Pudesse ser demolido Ele foi Digamos Restaurado Reformado Pertence a família Também O senhor saudoso José Carlos Cotrinho Hoje é o filho Que mora lá O Alexandre Cotrinho Mas aquela fazenda Aquela casa-sede Lá funcionou Desde o final Do século XIX Até 1973 A fazenda Godoy Fazenda Godoy Que foi estruturada Pelos avós Da Dracer O senhor João de Godoy Fleming Nascido em 1849 Falecido em 1910 Ricardo de Castro Fleming Nascido em 1866 Falecido em 1956 Vou fazer um breve relato Da fazenda Para nós entendermos Em que ponto Que a família Ou a pessoa Da Dracer Se insere no contexto Longe de fazer apologia A pessoas Da elite Que não se trata disso Mas reconhecer O valor Que muitas pessoas Tiveram Não só no Imbau Como Cachoeira Mas também Lorena Cruzeiro Lembrando que até 1934 O Imbau Pertencia ao município De Cruzeiro Aliás O município de Cruzeiro Surgiu lá E já registra a presença Aqui A primeira presença Dessa noite Aqui Do senhor Carlos Boaventura Godoy Membro da nobre Família Dos Godoy Fleming Boa noite Senhor Carlos Boaventura Seja muito bem vindo Ao grupo Cachoeira Paulista Em fotos antigas É uma honra Estar aqui Contando com a presença É o primeiro Integrante E bem lembrado Gente Eu esqueci de mencionar Já aproveitando Não sei se vai aparecer aqui Hoje é aniversário Do exímio jornalista Redator do jornal O redator chefe Do jornal O Diário de Mugi Conheço Ele Senhor Darvi Antônio De Godoy Valente Primo e segundo grau Da saudosa Adracer Então Registro aos parabéns Para o Darvi Antônio Lado em Baú A casa dele Estava preservada Até hoje A casa que pertenceu Ao seu avô Euclides de Godoy Fleming Tio da Adracer Pois bem Nessa fazenda Oriunda Desde o tempo do café Já no final Do século XIX Com o declínio Da atividade cafeeira No vale Foi o avô Da Adracer Que teve Uma espécie De um instinto Visionário Eu diria assim Ou instinto De uma visão econômica Mais fácil falar assim Ele vai até a cidade Vai pendur Surias E lá adquire Algumas As primeiras Rezes holandesas E ele Depois do 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 Da parte Da sua propriedade Que era bem ampla Que bem É bem ampla Ela vai Ele vai Aproveitar Os que restavam Dos cafeiros E vai E plantar Capim gordura Ele Inicia de fato A partir de 1893 Isso o próprio Agostinho Ramos Relata no seu livro Cachoeira Paulista 1780 1970 É ele que inicia A pecuária Leiteira O ramo da atividade Pecuária Leiteira No vale Do Paraíba Ele falece Em 1910 Eu tive acesso Ao inventário dele Quando nós fizemos Uma pesquisa Vou falar mais tarde Do nosso livro Não estou fazendo Propaganda do livro Que algo se trata Aqui No objetivo Dessa live E a fazenda Propriedade Ela passa a ser Administrada Pela esposa Ricardo de Castro Fleming Que teve Ficou viúva Muito jovem Com pouco mais De 40 anos E ela teve O apoio De duas pessoas Inclusive Um administrador Eu sei um administrador Um capataz Que era meu bisavô Eduardo José De Oliveira E ela amplia As atividades Leiteiras Um dos poucos Ramos de café Que fez café Que ficou Continua sendo cultivado Mas agora o mote É No início Do século XX É a Atividade pecuária Leiteira Que em Cachoeira Paulista Em 1929 Vai ser fundada A usina Gama Bastos Uma parceria Dela Ricardo de Castro Com o irmão O major Crispim Bastos Que era o proprietário Da fazenda Rio Branco E com o médico De Lorena Antônio da Gama Rodrigues Essa usina Gama Bastos Que vai ser O embrião Da futura Colacap Cooperativa Laticínia De Cachoeira Paulista Aqui São Os campos A cooperativa De 1935 Há uma disputa Latente Entre as duas cidades Para ver Quem é A pioneira Não Esse mérito É De Cachoeira Paulista Pois bem Vamos falar De uma certa Forma Que A série Da fazenda Godoy Quem já teve A oportunidade Do quem É membro Da família Deve se lembrar Dos belíssimos Quadros Pintados na década De 20 Por pintores Belgas Regundo Relato Da própria Dracir Que por sua vez Ouviu de sua mãe E também de sua avó Ali eram realizados Saraus Festividades Encontros Até mesmo De ordem Política Agostinho Ramos Quando ele vai Tomar posse Do Embaú Por conta Da permuta De 1934 Ele vai sim Até a Antiga câmara Municipal Do Embaú Que era O Embaú Era O Sub Distrito Subdistrito Hoje é a escola Escola Carmela Flamme Bittencourt E depois ele vai Ele é recepcionado Com a sua comitiva No Solar Dos Godoy Como assim está descrito No próprio livro Do Agostinho Ramos Eu cresci No Embaú Lá dos meus avós Maternos Que contavam Como que era Os momentos De De alegria De festividade De pompa Que a fazenda Da Godoy Teve Só que tudo Passa Gente Até mesmo A visitas Episcopais Do senhor Bispo Primeiro Foi o senhor No Bispo de Lorena Depois o Bispo de Taubaté Dom Francisco Borja Dom Amaral Cujas fotografias Eu tive a honra De ter acesso A essas fotografias Parte que era De um acervo Da minha família E depois Que eu fui adquirindo Inclusive Minha ex-professora Maria de Lourdes Godoy Serapião Prima direta De Darwin Antônio Mas também Prima em segundo Godoy Me presenteou Há mais de seis anos Com o rico acervo Que pertenceu A sua mãe A Cândida Oliveira A famosa Dolinha do Embaú Falo famosa Porque ela era uma pessoa A frente do seu tempo Uma liderança Política nata Não de política Partidária Como se vê hoje Que a política Gente A política Como ciência Era uma Era uma ciência Uma maravilha A política Partidária Não Ela é imunda Ela é podre Carlos Ventura O Nona da Ser Foi uma homenagem A sua avó Ricarda Ricarda ao contrário Exatamente Sr. Carlos Minha tia De São Paulo Maria Auxiliadora Que trabalhou Inclusive Na Fazenda Godoy Ela fala isso Minha mãe Que minha mãe Tá viva Até hoje Graças a Deus Moro aqui São José dos Campos A Maria das Dores Ela também fala E minha saudosa avó Que era filhada Da Dona Ricarda É uma homenagem Homenagem A A matriarca Da Fazenda Godoy Ricarda de Castro Fleming Chamada até por alguns De Ricarda Godoy Ela não tinha Godoy No nome O nome de batismo Era Ricarda de Castro Baços Descendente De estirpe Mais alto estirpe Lorenense Ricarda era Sobrinha neta Da viscondessa De Castro Lima Carlota Leopoldina De Castro Lima Então é nesse cenário Que hoje No imbaú Infelizmente Tudo lá Tá diferente Tudo Não sei o que eu Tá comentando aqui Mas quando criança Quando morei lá Até 1982 Eu me lembro Do imbaú Do bucólico Bem rural E eu vi Aquele casarão Fechado Que eu conheci Quando eu conheci Eu comecei a ter consciência De gente Ele já era fechado Ficou fechado Por 40 anos Então a atual família No caso a família Cotrins Sempre abria lá Eu visitava Me encantava Com aquelas Com aquelas telas Em afresco Pintadas Do qual Era a paixão Da Adracer Pois bem Dos vários De todos os filhos Da dona Ricarda Euclides Godoy O João Clímaco Que tinha Alcunha De Pequetito Avô do meu querido amigo De Cachoeira Paulista O Robertinho O Robertinho Godoy Da prefeitura E de também Claro Da irmã Da Mara Cerce E do Sérgio Godoy E tem outros Tem uma prola imensa O Francisco Godoy Sobrinho Conhecido como Chico Godoy O José Godoy Que faleceu solteiro A Alice de Godoy Também faleceu solteira A Ubaldina Dona Nenzinha Almei De Camargo Que foi que se casou Com o doutor Camargo O advogado E juiz De direito E Carmélia Flame Né Carmélia Flame Godoy O nome de batismo Dela E que ela Se casa Até que no livro Uma janela no tempo Depois eu vou estar Mostrando aqui pra vocês Eu vou ler na íntegra aqui A filha caçula De João de Godoy Nasceu no Imbaú Aqui no caso Tô falando da Carmélia Nasceu no Imbaú Em 3 de novembro de 1903 E ela se casou Em Aparecida No ano Do dia 16 de junho De 1934 Com o custódio Vieira Bittencourt Conhecido como Unhozinho O Unhozinho Ele era filho Do primeiro Prefeito De Piquete Filho de custódio De Carlos Augusto Tax Bittencourt Maria Domiciana Vieira Bittencourt O pai de custódio De acordo com O historiador Carlos Eugênio Marcondes De Moura Ele foi Na realidade Intendente Do municipal E depois Se tornou prefeito E a Carmélia Professora Professora Carmélia Isso me honra muito Porque eu também sou Professor Ela Quando né Quando se casa Muda o nome Isso é mais do que comum Carmélia Flame Bittencourt E nasce no dia 30 de junho De 1935 A nossa querida Adracer Ela Única filha Se estivesse entre nós Estaria completando 87 anos Agora Daqui a alguns Dias ou meses E Ela Eu tenho fotos dela Criança Ela cedeu Parte do seu acervo Dividiu um pouco o Mico Dividiu com Antônio Carlos Monteiro Chaves De Piquete Que Conheceu muito a família Do pai dela Uma Assim como a mãe Uma mulher A frente do seu tempo Ela também Teve uma atuação Profissional Interessante Muito ligada A mãe O pai falece Prematuramente Depois Da venda Da fazenda Godoy Do qual ela Se opôs É um sentimento Que ela Sempre Manifestava Ainda que tenha sido Validado Por toda a família Todos concordaram Com a venda Propriedade Mas ela fazia parte Do segundo escalão De herdeiros Herdeiros Em segundo grau Como se fala Então Depois da morte Do senhor José de Godoy E da Alice de Godoy Foi em 1970 No ano que eu nasci A fazenda Já começou a ficar Um pouco fechada E em 1973 Foi vendida Para a atual família E eu Tenho essa informação Que eu tive acesso A um processo Judicial De 1978 Que tem A cópia Da Transcrição Da venda Que foi Consumada Em 1973 Mas a gracinha Sempre Se ressentia Que ela Ela confidenciou Isso a mim Mas confidenciou Muitas pessoas Inclusive Membros da minha família E com amigos Que ela O sonho dela Adquirir a casa Que foi Da avó E ela sempre falava assim Ed Carlos Você é um privilegiado Porque você conseguiu Manter A casa Que foi Da sua bisavó Passada Para sua avó Hoje pertence Para minha mãe E para minha tia Eu adquiri os direitos Da minha tia Então hoje eu divido A propriedade Eu e minha mãe Hoje é chamado O recanto da glória Depois nós vamos falar Um pouco Que nós tivemos A ajuda Da Dracir Na época Para resolver Uma pequena Situação Incômoda Que houve A partir de 2000 Entre 2000 E 2007 E a Dracir Nos ajudou Muito O fato Que a Dracir Ela morou Em Lorena Morou em São Paulo Trabalhou Em São Paulo Uma exímia Violonista Tocava Uma pessoa alegre Quando das férias Quando eu morava em São Paulo Onde que eram as férias Na Fazenda Rodói Eu tenho fotografias dela Andando a cavalo De bicicleta No Alpendre Da Fazenda Lá no Alpendre Maravilhoso Inclusive tem foto dela Com a minha mãe Foto dela Com o aniversário Da Dona Ricarda Do aniversário Que é dia 20 de janeiro A família toda É algo assim Que mantém unido Deixa eu mostrar a presença Do meu querido amigo Doutor Eduardo César Werneck Fundador da Academia De Letras e Artes De Cruzeiro Boa noite Meu querido amigo Werneck Recando a glória Que ele já teve a honra De conhecer E está De portas abertas Para ir lá Quantas vezes quiser Werneck Para tomar aquele Saboroso café E colocar prosa em dia E ouvir a postagem Viu Werneck Dia 14 Estarei na LAC Lá será uma honra Estar comentando Sobre a Revolução de 32 Revolução de 32 Que inclusive A Fazenda Godoy Foi cenário Não de combates Evidentemente Mas ela foi ocupada Em 32 Aproveitando Que o Werneck Chegou aqui Na Revolução de 32 A Fazenda Godoy Por ser a única Naquela região Do Imbau Que tinha Uma linha telefônica E por conta Da estrada Que hoje tem o nome Da mãe do Arvantone Professora Maria Parecida Godoy Valente Era a estrada De rodagem Cachoeiro Paulista Cruzeiro Ou Cachoeiro Cruzeiro Como era o nome Na época E ela foi ocupada A minha avó contava A minha avó Tinha 15 anos na época E ela lembra Primeiro Quando as tropas Paulistas chegam E ocupam Pena que eu não tenho Nenhuma fotografia Ocupam a fazenda Não tem saques Destruições Não chega a ter Nada disso A não ser um episódio Que mata um bezerro Lá Para fazer um churrasco Mas o filho Do Dona Ricardo Que é o tio da Nascida Ele fica O José Godoy Mas toda a família Inclusive a família Do meu bisavô Ele vai Para a fazenda Da Serra No Brejetubo Que era uma dessas Outras propriedades Que a Dona Ricardo Tinha Deixa eu registrar a presença Aqui da minha querida Nobre colega Professora Sônia Gabriel Uma das exímias Pesquisadoras Aqui do Vale do Paraíba Boa noite Professora Sônia Seja bem vinda A Cachoeira Paulista Em fotos antigas Quase que eu cometo Um agafe Eu estou mais habituado Com o grupo De Sônia dos Campos Já aconteceu De eu fazer o trocadilho Pois bem Então em 32 Só para encerrar Essa parte aqui Minha avó Ela tinha 15 anos Ela lembra Das tropas chegando E depois Quando tem o avanço Das forças Chamadas legalistas Sobre o Vale do Paraíba Inclusive a fazenda Ela é ocupada também Pelo exército Mas não houve Caso de saques Como aconteceram Aconteceu em Silveiras Por exemplo O Imbau Escapou disso aí Escapou De ter Essa sorte De saques Bombardeio Pelo menos Até onde nós Sabemos Voltando A Tracertão Ela Durante seu período De férias Como eu faço Gente É óbvio Tudo o seu tempo Tudo no seu Devido espaço Mantendo as devidas Proporções Quando eu Sempre quando eu posso Estou sim No Imbau Vou lá Curtir Quando os meus avós Eram vivos Me dá muita Muita saudade Eu sinto falta Demais deles Que foram eles Que me criaram Ainda que os Meus pais Estão vivos até hoje Mas a educação A formação Da pessoa que me tornei Foi dos meus avós Principalmente Do meu avô Materno Antônio Quirinho de Souza Inclusive A Tracer Tinha uma Em alta extinta Alta consideração De elevada estima Então quando a Tracer Ela fala assim Ed Quando eu saia De São Paulo Ela vem passar Vila Lorena Para visitar a mãe Que a mãe morava Vila Lorena E ela ia Para a fazenda Passava aqueles momentos Para ela Mágicos Eu fico vendo As fotografias Que estão no acervo A maior parte Que ficaram comigo É como se eu Tivesse de fato Entrando Em uma janela No tempo Que bom se pudesse De fosse mesmo Igual nos filmes Que são científicas Numa máquina Do tempo Para nos transportarmos Naquele Naquele universo Mágico Que era Claro Tinha suas Adversidade Tinha seus Momentos Sim Todos nós temos Momentos de alegria De tristeza De sabores Mas nas fotografias Nas imagens O que eu vejo Da jovem Andracir Tocando seu violão Ou posando Para uma foto No alpendre Ou no Até hoje lá O tanque Para banhar O gado Que fica lá De pedra Pouco antes Ali da chegar Na atual Rodovia Cachoeira Cruzeiro Serrala Rubes Que não havia Essa rodovia Foi construída em 1962 Ou também Andracir Ali passeando Pelo bairro Do Embaú De bicicleta Ou até Na casa De algum Parente Alguma amiga Esse foi O universo Dela A mãe dela Falece em 1975 É um duro Baque Claro Perdeu 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 A avó Em 56 A avó Que ela estimava Muito Inclusive No lançamento Do nosso livro Uma janela Do tempo Que já fez 7 anos Ela se emocionou De veras Ali Chorou No meu ombro Foi na No centro cultural Gertrude Schumer Dos Santos Em Cachoeira Paulista E ela fala assim Hélio Você me proporcionou Algo Que eu nunca Imaginaria Alguém Para que eu pudesse Reverenciar A memória Da avó Só que O gesto De Cachoeira Paulista Em 2015 Gente Foi 10 anos Depois A Dracir Encomendou Essa pesquisa Para mim Em 2004 Na época 2004 E eu achei Interessante Pesquisa aqui Vai Tive Ajuda Por exemplo José Luiz Pazin Que me indicou Instituto Genealógico Feminino de São Paulo Alguns arquivos De Lorena Vicente Valle Que o Werner conhece Vicente Valle A professora Sônia Conhece também Vicente Valle Ele era diretor Do Museu de Cruzeiro Me franqueou Todo o acervo histórico Que tinha Histórico documental Do Museu Major Novaes E aonde eu tive Muito acesso A vários documentos Dos quais tenho hoje Cópias De inventários Testamento O próprio testamento Do Ricardo Veio parar Nas minhas mãos O inventário Do João de Godoy De 1910 Esse eu consegui Em Cachoeira Paulista Ficava numa escola Na quadra Perto da ponte Não sei se esse arquivo Está lá ainda Quem me ajudou Lá em Cachoeira Foi o Rubinho Professor Rubinho É um pastor Evangelico E era secretário De cultura Na época No governo Do Fabiano Vieira A Dracir Naquela época Ela estava Exercendo Ela era secretária De promoção Social Em Cachoeira Então isso Fazer o que eu estou Fazendo agora É o mínimo Que eu posso O pouco Que eu fiz De reconhecer E de louvar E reverenciar A memória A memória O valor Que a Dracir Tinha Em vida Isso aqui É o mínimo Então Por isso que eu respondo Não vou querer me alongar Aqui Eu respondo A crítica Que eu e Joaquim Cardoso Tivemos Numa pessoa De Cachoeira Paulista Pessoa que Nem sabe o que está falando Muito bem Vamos lá Nos anos Antes de falar Dos anos 80 Quando eu morava Com meus avós E quando eu sempre A Marina Filha do Antigo comerciante Salles Marina Ferreira Que era Do antigo Centro Telefônico Do Embaú Muito amiga da Dracir Então ela que avisava Para os meus avós Lá Falava assim A Dracir Chegando de São Paulo Passe Lorena Põe vem aqui E ela ia lá em casa Bebia um café Conosco Sentava naquela sala Que o Werner Que conhece E batendo aquela prosa E eu me encantava Com as histórias Que a Dracir Eu contava O seu Eu ficava assim Encantado De ver Da forma Como ela transmitia O que ela sentia Em estar viva E o que ela sentia Uma coisa Que eu comecei a aprender Com ela É Doar-se Ou seja Servir ao próximo Que isso foi o maior Propósito da vida dela Não ser trouxa Das pessoas Mas servir Aqueles A que mais Necessitam Depois Eu vou falar O que eu presenciei No velório dela Que eu acho Um absurdo E depois Deixo aqui Uma certa Indignação Também Quando eu Vim embora Para São José dos Campos Em 1982 Eu passei Com Um pouco Menos Frequência Para o irmão Que aí Eu tinha que esperar Meus pais Que iam A cada dois meses Depois Quando eu comecei A trabalhar Eu comecei Sozinho Depois 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 Eu me casei E sempre Indo lá Ia de ônibus Que maravilha Eu preferi Que fosse de trem Mas não tinha mais trem De passageiro Então Chegava lá na casa Dos meus avós Recebindo cordialmente Quantas vezes Minha avó Falava Adrassil Agora está morando Ali perto da Guada Aquela região ali Onde a casa era A Guada Foi quando ela inaugurou O rancho Adrassol O rancho Adrassol Já foi assim Uma atividade Eu diria até turística Mas econômica E para ela Viver ali No lugar que ela gostava Ainda que ela preferisse Lá no imbaú Mas estava ali perto Que a propriedade Da fazenda Godó Ia até quase além Até onde o limite De uma fazenda Que pertence A canção nova Hoje Atingia até o imbaúzinho Do outro lado Passava o rio do imbaú Atingindo Onde hoje É uma fábrica de pólvora Foi sede Da fazenda São Sebastião Que pertenceu Depois a um filho Da dona Ricardo Que era o Francisco De Godói Sobrinho O Chico Godói Então Eu pegava Eu ia com meu avô Ou eu pegava Carona De carroça Ou de charrete Ia lá visitar Adrassil No Adrassol No rancho Adrassol E depois A amizade continua Foi sempre Se frutificando Eu já não era mais uma criança Eu já era um homem adulto Adrassil Conheceu minha família Minha esposa Minha filha E a demonstração A demonstração De carinho Diretamente A nossa família Foi quando O meu avô morreu O meu avô faleceu No dia 12 de janeiro De 1994 Depois de complicações De saúde E eu estava Eu estava indo trabalhar Naquele dia Trabalhava à noite Meu pai chegou Na casa que eu morava Junto com um amigo dele Meu pai Estava com problema No carro Eu não tinha carro Na época E falou Vamos Para o Embaú E eu sabia Que meu avô Não estava vendo Saúde Eu acompanhei Até o atendimento Que ele teve Em cachoeiro Depois em cruzeiro No final de 93 E depois Do velório Do sepultamento Quem foi Lá na nossa casa Dar uma palavra De consolo Uma palavra amiga Principalmente para a minha avó Que acabava de ficar viúva Mas também para a minha mãe E para a minha tia A Dora Que perdia um pai Eu em especifico Meus irmãos Perdendo o avô Minhas primas também Eu talvez Mais por causa Da ligação direta Com o meu avô Meus irmãos São netos Foram Tem a mesma devoção Com o avô Mas é diferente Meus irmãos Foram criados Pelos meus pais Eu não Eu fui criado Pelos meus avós Como eu já mencionei E aquele momento Da Dracir Nos encorajando Dando uma palavra amiga Aquilo nunca vai Me sair da memória Eu tinha 24 anos de idade E depois Em 2000 Na morte da minha avó Novamente A Dracir Ela Vai Na nossa casa Nos dá um apoio Que todas as pessoas À vez Naquele momento É Um abraço Já basta Então isso A Dracir Não fez só conosco Não fez só com a minha família Com várias A família Dos irmãos Reis No Embaú Mário Maria Afonso Reis Em que ela Deu um auxílio É A vez tirando O próprio bolso Para auxiliar É Parte daquela família E Com as pessoas Do bairro Do Embaú E as pessoas Do bairro Do Embaú Se hoje Boa parte Delas Tem um teto Para Residir Primeiramente Agradecer a Deus Depois Ao trabalho Da Dracir Quando vereadora A Dracir Através de seu projeto De alguns projetos Que ela Conseguiu aprovar Na Câmara No municipal de Cachoeiro Paulista Ela garantiu No sistema de mutirão Que a prefeitura Comprasse Dividisse o terreno Em lotes Ou bem lotes Alguns são bem lotes Outros lotes inteiros Primeiro Onde hoje É chamado De loteamento Fica atrás Ali do motel Cucueluche E já quase Emendando ali Com a subida O morro da igreja Margeando A rodovia Cristiano Alves Da Rosa Tem um nome Oficial ali O nome oficial É Ricardo Godoy Mas não a avó dela A tia Não Prima Desculpa É Prima Essa é Ricardo Godoy Falecido também Em 75 Irmã Da Dolinha Irmã Da mãe D'Arna Antônia Professora Maria Aparecida Então tem esse nome Mas as pessoas Conhecem só Como loteamento Depois De uma outra Frente A prefeitura Através do seu projeto De lei A prefeitura Adquire Algumas Glebas Onde era chamado Várzea dos Cunhas Da família Do Isaac Da Josafá Da Silva Cunha Dos herdeiros Dessas famílias E lá Também Também Inicia Um Assim Um 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 trabalho De mutirão Por conta Por conta De estar um pouco Mais próximo Ao Rio do Imbau Mais lá na frente Uma região de Várzea Já naquela época A ingratidão Se fez presente Que eu me lembro Eu me lembro Conhecidos meus Alguns já falecidos Amigos Olha que porcaria De terreno Que eu ganhei Mas ganhou Gente Estarei pagando Aluguel Até hoje Então isso já Começa em gratidão O loteamento É diferente Porque é a parte Mais alta Mas lá Foi o único local Que a prefeitura De cachorro Na época Conseguiu comprar Então Se eu tiver Que reclamar Reclamar Na prefeitura Marca uma hora Com o prefeito Se conseguir E vá reclamar Não ficar Demoçando A ingratidão Até falando Palavras Impróprias Que eu Ouvi E ouço Até Hoje O brasileiro Tem que se estudar Né Mas Teve outros projetos Ela foi vereadora Por dois manatos Eu tenho aqui Um panfleto Antigo É Da Do ano De 96 Alguns Quando ela Ela foi Ela foi Candidada pelo PFL Pelo Partido Da Frente Liberal E deixa eu acender A luz aqui Que a Aviso Já não ajuda Muito Né Vamos lá Olha Alguns Ela conseguiu Até na época Telefones Telefones Públicos Hoje não precisa Internet Celular Internet Telefone Público Ou seja O famoso Orelhão Para ser instalado Em alguns pontos Do Embaú Príncipe Depois que teve A desativação Do antigo Centro Telefônico Não só No Embaú Mas também No Embaúzinho Na Turma 26 No Jardim Europa Entre outros Algumas solicitações Atendidas Um trator Agrícola Para o Embaú Quilou Embaúzinho Nem sei se isso Existe ainda Que depois Muita coisa mudou É Água Ai que absurdo Gente O cemitério Do Embaú É tão antigo É de 1904 Eu me lembro Que A subida Lá era muito Íngreme De fazer uma curva De fazer uma curva Muito acentuada Um cotovelo Depois de várias Disputas Várias Vários debates Na Câmara Municipal Ela consegue Que a Prefeitura Fizesse um acordo Com o proprietário Houve uma permuta Abriu uma estrada Abriu uma estrada Ainda que fosse Um morro Diretamente Para entrar Do cemitério Para se levar Água Da Sabesp Para esse cemitério Foi somente Se não me engano Em final Do ano 2007 2008 Projeto de 96 Antigo Luz elétrica No cemitério Do Embaú Gente Que é um projeto Antigo dela Só foi inaugurada Depois que ela Foi sepultada Aliás No dia Que ela estava Chegando lá Com o Com o caixão Os funcionários Inclusive Um coveiro lá Eles estavam fazendo Lá um Uma valeta Para colocar Os conduítos Eu falei Para que Não que vai Estalar luz elétrica Eu na hora Eu respeitei Claro Eu respeitei Não fiz nenhum comentário Mas eu pensei Meu Deus do céu Está aqui Autora do projeto Quem solicitou Quem É Clamava isso Por mais de 20 anos E só agora O O O O O projeto Que ela apresentou Foi atendido É claro Que o cemitério Embaú Passou por algumas Transformações Agora tem até velório Até velório No cemitério Embaú Tem Agora está funcionando Mas Não tinha luz elétrica Banheira Então não se fala Eu me lembro Dos tempos Mais antigos Quando eu era criança A pessoa que tivesse Um problema De ordem Problema não Tivesse que atender Uma necessidade Uma chamada natural Uma necessidade fisiológica Tinha que pular um muro E fazer a sua necessidade Atrás do muro Depois foi construído Um pequeno banheiro Acoplado A uma Antica Que hoje Funciona como escritório Mas ali Tudo saindo Em natura Demorou Muito Outro projeto Que a Dracir Sonhou E ela Nunca Esse nunca Conseguiu Concretizar E eu não sei Se algum disso Vai se Se efetivar A revitalização Da antiga Estrada O trecho Que passa No imbaú Da antiga Estrada de rodagem Cachoeira Cruzeiro Que configura Com a estrada Real Para quem vai De cachoeira A cruzeiro Sentido contrário Depois do Morro das Furnas Ali é um Morro do Juqueta A esquerda Tem o início De uma estrada De terra Essa estrada De terra Ela corta Vai passando Para o próximo Alguns aras Hoje Esse morro Do Juqueta Tem uma atividade De terraplanagem Uma escavação De terras Para atender Uma olaria Local E vai sair Já lá No lar Das crianças Uma entidade Fundada pelo Padre João Benevides Passa por trás Na lateral Da igreja Católica Desce ali Cruzando A rodovia Cristianal da Rosa E passa Por todo O centro Mais comercial Do imbaú Passa em frente A casa Que foi Da Alice De Godoy Hoje Pertence A outra Família A casa Do avô Do Darwin Antônio Que hoje A casa É dele Que foi Coletoria Do estado No final Do século XIX A casa Do século XIX A casa Da Dolinha Preservada Que foi Residência Urbana Do Major Crispim Vassos Depois ficou Para Dolinha Hoje é da Maria de Lourdes E vai embora Passa em frente Na igreja evangélica Assembleia de Deus Mas tudo ali Asfaltado Depois segue Ali no Estado de Terra Já chegando Perto de frente A sede da fazenda Passa Para o Correio do Juqueta Um pouco antes De chegar na nossa Chácara lá E vai embora E depois Chegando Onde era A fazenda E a venda Do Mario Reis Inflete A direita E sai Do lado Perto Do Galpão De uma Indústria De insumos Agrícolas A Nacer Tinha com Essa finalidade Revitalizando Esse trecho Para que Os transportes Coletivos O ônibus Passasse Pelo menos Por dentro Do igual Ainda passa Mas qual Que era o objetivo Dela Atender as populações Na época Mais antigas Que hoje A maioria Já faleceu Que viviam lá No alto da igreja Tem que descer Tela Perto Onde A sede Da sua prefeitura Atual Descer não é nada E ruim quando Só chegar Descer do ônibus E subir com sacolas Não adiantou Ela chegou A falar pra mim Na época Que foi um dos projetos Que ela mais debateu Não conseguiu Poderia incrementar Muita coisa No bairro do Imbau Poderia A desculpa É uma área Do estado Principalmente A parte Que Termina ali Do lar Do padre Benefícios Até chegar lá Na subida Das furnas Segundo Ela me contou A alegação Que aquele Pertencia ainda Ao governo estadual E que não teria Dado o aval Gente Isso faltou Vontade política Da câmara Num coletivo Pra negociar Com a Assembleia Legislativa O próprio governo Do estado A liberação Daquele trecho Esse foi Uma das Frustrações Dela Mas não é culpa Dela Eu lembro Em 76 Quando a rodovia Nessala Robes Ficou interditada Por causa de uma obra De reparo Voltou a passar ônibus Ali Eu ficava encantado Tinha 6 anos De idade Nossa O ônibus Pássaro marrom Ainda era marrom Passava Parava lá As pessoas Subiam Odeciam Comprava passagem Para Lorena Passagem para Guaratinhetá Às vezes Parava na porta Da nossa casa Lá E depois Voltou Aí meu avô Contava Não Aqui Era a rodovia Na época Do império Rua Marquês Do Erval Depois Rodovia Cachoeira Rodovia Nem vou dizer assim Mas é Cachoeira Cruzeiro Depois Ficou Foi batizada Depois No final dos anos 50 Com o nome De homenagem A professora Maria Aparecida Godoy Valente Mais do que justo A professora Que recepcionou A comitiva De Agostinho Ramos Em 34 Como falei para vocês Não é a primeira Professora do imbaú Que a primeira É a Maria Isabel Pontoura Enfim A Dracir Depois Ela já teve A sua decepção Com algumas Pessoas Do imbaú Quando ela tentou Um terceiro mandato Na câmara Municipal As pessoas De lá Já preferiram Outros Nomes Não cabe Aqui o que eu estava falando Outros nomes Que não estão Preocupados Com o bem estar Da população do imbaú Estão preocupados Na sua Própria Situação A Dracir Chegou a ver Na minha Humilde pessoa Um possível Candidato A vereador Eu cheguei Sim Fui candidato A vereador Em Caixão Paulista Em 2016 E não me vi Não me vi Como político Eu prefiro Sempre A minha A minha A profissão atual Que é de professor Mas também Quando eu terminei A faculdade de história A Dracir Foi uma das que Mais me incentivaram Ed Você é um historiador Também elogiando Não sei se eu merecia Todos os elogios Mas você precisa Reconhecer Que um conhecimento Fica Fechado Em si só Ele Tem pouca validade Você tem que compartilhar Com isso Ela sempre Você precisa É Lecionar Você tem que dar aulas E eu na época Trabalhava em fábrica Trabalhava no General Motors E depois Quando eu saí Fiquei dois anos Empregado Quando eu falei Para a Dracir Que eu tinha passado Um concurso público 15 anos dos campos E que estava assumindo Uma sala de aula Ela exultou De alegria E De várias alegrias Nós compartilhamos E aqui Uma parte Que me toca Muito De coração E Eu falo Como ser humano Porque Se no passado Isso eu falei No lançamento Do nosso livro Em 2015 Se no passado Os meus bisavós É Deram tudo de si Em prol Da patroa No caso A dona Ricarda A avó da Dracir Alguns chamam isso É Até fazem Bajulação Puxa saquismo Não gente Eu nunca interpretei Por esse lado Que o que a dona Ricarda Antes de falecer Fez em favor Da minha bisavó E diretamente Para minha avó A Dracir Foi fazer Quase 50 anos Depois Eu tive acesso A documentação A dona Ricarda Doou O que hoje É o recanto Da glória Foi doado Para minha bisavó Só que Numa época Em que as pessoas Confiavam mais na palavra Do que no papel escrito E eu jamais Que eu vou condenar isso Era diferente Só que a minha avó Nunca mexeu Com a documentação Da nossa propriedade E Ela percebeu Talvez O que seria Ter sido O erro Quando meu avô Falece Também não vou citar O nome das pessoas Envolvidas No caso Mas já em Depois da morte Do meu avô Em 94 Alguns Integrantes Da família Godoy Poucos Infelizmente Aconteceu Eles Ousaram Questionar O testamento Da dona Ricarda Lembrando que nós Não tínhamos Nem documentação Eles consideravam Que a minha avó Viveu de favor Lá Naquela Onde hoje Eu recanto Da glória E a primeira Pessoa A nos defender Diretamente Colocando-se De frente De frente Mesmo Com essas Pessoas Foi a Dracir Fleming Ela deu Total apoio Nós E para não Perdermos Que a minha avó Faleceu Chegamos Corremos o risco De passar Para o processo De Despejo Reintegração De posse Qual é o nome Do processo Então Nós Indicados Pela Dracir Junto com Um advogado De Cachoeira Paulista Não vou citar o nome Dele Porque eu não tenho Permissão Para isso Nos ajudou Inicialmente Com o processo De uso Capião Na tentativa De garantir Pelo menos A casa Que está lá A casa nossa Tem 121 anos A nossa casa É mais velha Do que o casarão Da fazenda Godói Que é que lá Começou a ser construído Em 1906 Interrompido Depois da morte De João Godói Concluído Por volta De 1912 1913 Por aí A nossa casa De 1901 É que havia Uma outra sede Anterior A sede Da fazenda Godói Pois bem Prosseguindo Quando a Dracir Solicita Solicita O trabalho De pesquisa Que até nisso Gente Até nisso Aquela população Ingrata Do Embaú Chegaram a acusar A Dracir Nas eleições De 2004 Chegaram a acusar Ela de oportunista Eu não estou inventando isso Porque eu ouvi Isso de muitas pessoas Ela é uma oportunista Ela se diz Se diz Godói Mas em Godói No nome ela tem E algo que Ela confidenciou também Que era um sonho Dela Ela queria Ver registrado Toda a história De sua família De sua família Na realidade Ela talvez Almejasse uma árvore Genealógica Eu estava fazendo A pós-graduação Na história Na Unital E eu vou Um teste Estava terminando Meu TCC E eu falei Para a Dracir Eu faço isso Para você Eu não sou Genealogista Mas eu posso Pegar Genealogia E Mais Centralizada E Desprezando Descartando Alguns Elementos Que não Interessam Naquela Pesquisa Vamos dizer assim E o que eu precisava Precisava de documentos Fontes primárias Onde eu tive Alguns documentos Ela me passou Mas ainda não era o suficiente A professora Maria de Lourdes Me deu também Algumas informações Valiosíssimas Boa parte Minha mãe passou Por causa da convivência Com a família Godoy Minha tia de São Paulo Também A minha prima De cruzeiro Prima da minha mãe Na realidade A Maria da Glória Monteiro Entre outras E fui costurando Fui chegando ali Tinha que ampliar Fui Lorena O saudoso Pazin Que eu já falei Me deu todas as informações O Vicente Vale Em cruzeiro E também depois O professor Rubinho Em cachoeira Entre outros Gente Eu consegui Quando eu pego O inventário Da Dona Ricarda Ali Caiu praticamente O mapa Do tesouro Eu pedi o desarquivamento Levou uns dois meses Que ficava Fica ainda Todo o arquivo Chamado arquivo histórico Do Poder Judiciário Vai para Jundiaí É um galpão O governo do estado O tribunal Que paga Para mantê-los lá Por leis Não podem ser incinerados Pode até passar Por um processo De microfilmagem Mas incinerados Jamais E eu tive acesso Então a esse inventário E no inventário Da Dona Ricarda Que foi de 1956 Veio junto Além do mapa Da propriedade Da fazenda Que era imenso A tela na Varz do Moinho Em caminho Na Varz Alegre O testamento Da Dona Ricarda No testamento Que ali Veio descrito O testamento Registrado Em 1953 Ela faleceu Em 1956 Não foi só Minha bisavó Que foi beneficiada Por perto Lá do Mato Dentro Uma família Do Manuel Carioca Também Foi beneficiada Aqui Eram auxiliares Direto dela Isso que eu falei No lançamento Do livro Há sete anos Gente Ninguém faz isso Se não tiver Um coração Que reconheça Que alguém Auxiliou Lá atrás Lembrando Que a Dona Ricarda Fica viúva Numa época Que o Brasil Egresso Do sistema Escravista Ultramachista Em que Uma mulher Assumindo Uma As rédeas De uma atividade Econômica Já era mal vista Ou Ela precisa De um homem Para acompanhá-la Não Ela sumiu Assim como Em Bananal A Domiciana De Aguiar Valim Fez a mesma coisa Então Um colega meu De Guaratinga O professor Diego Amaro Ele publicou A senhora Do café Sobre a Domiciana Domiciana Não Desculpa Maria Joaquina Sampaio de Almeida Mãe da Domiciana Ou seja Mãe e filha Que praticamente Ficaram de ouro Prematuramente E tocaram As propriedades Da Fazenda Boa Vista E da Fazenda Resgate No Embaú Foi a Fazenda Godói Na pessoa Da Dona Ricarda E não é porque A mulher Não podia Tomar as contas Não só Administrou Muito bem A Fazenda Godói Como ampliou Mas ela Valorizou Ela nunca Eu nunca Fiquei sabendo Por exemplo Que meu bisavô Deixou de ter O salário atrasado Isso a minha avó Contava Não papai Nunca faltou O salário dele E pelo contrário Alguns benefícios Que a família Nossa tinha Quando era Para negociar Compra e venda Ligado Ele deixava A roupa De peão E vestia Um terno e gravata Ia para No carroção Da Fazenda Para a estação De Cacheiro Ou a estação Do Ibalzinho Ia para o Rio de Janeiro Ia para São Paulo Enfim Tratar de assuntos Financeiros Para pagar Os funcionários Da Fazenda Tinha lá Na entrada Do hall principal Se não me engano A esquerda Da esquerda Um salão Ali era feito O pagamento De todos os funcionários Da Fazenda Então O que O que eu constatei Ali É algo Que Minha avó Não ficou sabendo Disso Infelizmente Ela acreditou Na palavra Da dona Ricarda Que foi a mais Sincera possível Alguns herdeiros Não falaram Você vai ter que procurar Mexer com isso E só foi E só foi acontecer A partir de 2005 Que é 2004 Desculpa 2004 Dezembro 2004 Aí Essas pessoas Que eu estava mencionando Viram que A situação Poderia complicar E entraram Com o processo Mesmo Entraram com o processo Contra a nossa família Que teve o nome De reintegração De posse E depois Gente De posse Do inventário De posse Da cópia do testamento O testamento Original Foi buscar Em Guaratinguetá Que foi registrado lá E entreguei Tudo ao mundo Do nosso advogado Tocou Tocou a ação E houve depois Uma proposta De acordo Que foi por nós Refutada Porque o recanto Da glória Tem aproximadamente Cinco mil Mais quadrados É pequeno Mas é nosso E a Dracir Exultou Exultou mesmo De felicidade Comemoramos Sim Então quando eu Peguei esse documento É isso aí Que eu Me debrucei Com mais afinco Na pesquisa E escrevi o livro Uma janela no tempo A versão Em forma espiral Está aqui Entreguei para ela No dia de natal De 2004 2005 Desculpa Entreguei para ela Em 2005 Está aqui o volume Gente Olha As fotografias Está tudo aqui Esse aqui É o Digamos assim O Cópia do original Que eu entreguei para a Dracir Para ela eu fiz Com capa preta Com letras douradas Eu Eu tinha intenção Na época De um dia Conseguir publicar Deixa eu Interrompo Aqui para registrar A presença De Ana Maria Barreiros Professora Diretora da escola Do Embaú Hoje Né A gente fala Ex-diretora Mas nunca deixa De ser professora Boa noite Ana Maria Seja muito bem-vinda Ao grupo Cachoeira Paulista Em fotos antigas Muito obrigado Pela sua participação Aqui na Na nossa live Reverenciando a memória De Dracir Flemmen Bittencourt Então para Dracir Aquilo já Em 2005 Já foi um Momento Maravilhoso Eu fui entregado Eu estava no Embaú Falei para minha esposa Vou lá Na casa da Dracir Vou entregar isso aqui Para ela Quando ela abriu Ela chorou Como ela chorou Depois No lançamento do livro Em 2015 Estava ela Com a ditinha Ed Você aceita tomar uma cerveja Com a gente Eu falei Tomo Tomei lá Uma garrafa de cerveja Que eu tinha que dirigir E ela estava Passando um pernil Lá aproveitamos Gente Eu não vou esquecer Isso nunca Todas as vezes Que a gente passava De São José dos Campos Até a gente Se tinha muita gente Na pousada Até evitávamos Aí eu ligava para ela A Dracir Como é que está Como é que está Ah está tranquilo Iamos lá Tomava um café Ela ia lá em casa Conversava bastante Comigo Com a minha esposa Minha sogra Também sempre Ela nos acompanha Minha filha Minha filha está moça Minha filha está com 30 anos Como que ela sempre Demonstrou um carinho Imenso Pela minha filha E depois Gente A ideia é assim Um dia Vamos publicar Esse livro Através Do 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 Saudoso Sidão Sidney Roberto Leduíno Fundador Diretor do jornal O Momento De Cachoeira Paulista Eu comecei a escrever Alguns artigos Sobre história Inicialmente Só sobre ali Região de Cachoeira Lorena Cruzeiro Imbaú Depois ampliei Para o Vale do Paraíba Quem indicou O Sidão Que me abriu as portas Foi esse advogado Que é um amigo nosso Amigo da Dracir E a Dracir Sempre ali Adquirindo o jornal Com a minha coluna E foi através Dessa coluna Que tinha o nome De Memórias do Vale Que hoje Não escrevo mais Porque o Sidão Faleceu no passado Eu nem procurei saber Mas eu soube Que o O jornal Está em outro Sobre nova administração Por membro da família E talvez não houve O interesse Em manter a nossa coluna Então eu respeito Sem nenhum problema Mas A Academia Cachoeirense De Letras e Artes A ACLA Ela tinha acabado De ser Ressuscitada Vamos dizer assim Ela foi fundada Em 72 Por Agostinho Ramos Ruti Guimarães Jairo Ramos O filho do Agostinho Carlos Varela Entre outros Até 77 Ela operou Tranquilamente Depois entrou Em letargia E só foi Ser reativado Em 2010 E O Carlos Varela Que eu tive a honra De conhecer Ter amizade Eu considero ele Como o meu mentor Na ACLA Foi ele que gostou Dos meus artigos E comentando Com o professor José Maurício do Prado Que ele nem lembrava Não lembrava Da pessoa Assim Foi meu professor No Embaú Então eu tenho a honra De ter Como confrade Da ACLA O professor José Maurício do Prado Entre outros E Fui Inicialmente Como membro Adjunto E depois Em janeiro de 2013 Eu tomei posse Como membro Vitalício E ali Quando eu comecei Já A digamos assim A trabalhar Ou mexer Digamos Os pauzinhos Para tentar Quem sabe Um dia publicar O livro Não foi fácil Gente Não é fácil O Werner Que está aí Ele sabe muito bem O que eu estou falando E Tem assim Um certo Peso Ser membro De uma academia De letras Tem Não quer dizer Que somos Imortais Somos deuses Jamais Jamais Tornamos Somos chamados Até de elite Intelectual Pode até ser Mesmo assim Somos meros Estudantes Pessoas Que gostam De arte Gostam De cultura No meu caso Principalmente De história Mas em 2014 Chegou Joaquim Cardoso Boa noite Empresado amigo Joaquim Cardoso Seja bem vindo Ao seu grupo Cachoeira Paulista Em fotos antigas Em 2014 Começou o processo De escolha Do novo Presidente da Acre E eu fui Convidado A me tornar Foi uma eleição Eu fui eleito Presidente da Acre No BN 2015 2016 A Dracir estava presente Na cerimônia de posse Junto com a Maria de Lourdes Com a minha primeira professora Dona Omeri Que tinha reencontrado 2007 Entre outros Gente Momentos Eu tenho essas fotos As fotos é um arquivo Está ali Está registrado Congelado não tem Mas eu tenho que ir na memória E no coração E também em 2015 Eu já estava trabalhando com isso Junto com meu querido amigo Joaquim Cardoso Joaquim Cardoso também Claro Boa noite Ali Cardoso aqui Por isso que eu falei Joaquim Deixa eu fazer a presença De Natália Cardoso Boa noite Seja bem vindo Ao Cachoeira Paulista Em fotos antigos Antigas Muito obrigado Para a sua presença Através do Jurandir Rodrigues Eu consegui Um contato Com a editora Penalux De Guaratinguetá E foi a Penalux Gente Que através dela Que eu consegui Realizar Não somente um sonho meu Mas também o desejo O original O original tem até hoje No Embaú A fotografia mostrando A Fazenda Godói Em 1915 Tem duas crianças Ali perto da ponte Que são meus Tios bisavós Irmão da minha avó José Montenegro E Eduardo José de Oliveira Uma idade de mais ou menos De nove Outro de cinco anos Minha avó nem nascida era A dona Ricarda Contratou um fotógrafo Tirou aquela foto Na Fazenda E claro Tiraram cópias E uma Ela presenteou A minha bisavó É essa Que eu tenho até hoje Mas qual não foi A minha surpresa Quando a Maria de Lourdes No Embaú Resolveu Doar o acervo Histórico Fotográfico Que estava na casa Da Dolinha Da mãe dela Veio uma segunda foto E essa foto Está aqui em São José dos Campos Então são relíquias Que para quem é historiador Para quem é pesquisador É muito caro E foi essa imagem Que eu consultei Para publicar o livro Eu consultei Obviamente a Dracir A Dracir Escolha Mas também perguntei Para minha mãe Perguntei para minha tia Para minha esposa Minha esposa Ed Não faz parte da história De vocês Que também Eu escrevi um livro depois Em 2016 Que aí Era aqui de São José dos Campos Dos avós da minha esposa Mas acabou Prevaleceu E o Roberto Mendes Gentilmente Transferiu isso aqui Para uma obra de arte Fantástica A tiragem foi limitada? Foi Como eu mencionei Eu não tive Lucro nenhum Para publicar os vídeos Mas também não tive prejuízo E de certa forma Ainda que atendi Ao desejo da Dracir na época Algo que me deixou Muito assim Realizado E é meu nome Que circula Desde então Estou tentando Publicar o terceiro livro Mas esse livro Dos Godoy Merece Uma segunda edição Que depois Da publicação dele Há outros documentos Inclusive Esse documento Que a Maria de Lourdes Me passou Tem outras Informações Valiosíssimas Eu tentei ampliar A pesquisa Esse livro Para o outro ramo Dos Godoy Que pouca gente sabe Mas lá no Imbaú São dois ramos Os Godoy Com certeza sabem Mas a população Do Imbaú Talvez não O ramo Que descende Direto Do João de Godoy Da Dona Ricarda Os avós Direto da Dracir E o ramo Do velho chicão Francisco de Godoy Fleming E Minervina De Castro Fleming Por sua vez Dois irmãos Casaram Com duas irmãs Esse Francisco Godoy Fleming Ele que era o dono De uma fazenda Que assim Seguindo a estrada Para Piquete É um casarão Que fica no meio De umas copas De árvores Nos anos 80 Trabalhou e morou ali A família do Sr. João Vilela Magalhães Também com belíssimas Pinturas Eu não sei Se continua assim Que faz muito tempo Dentro daquela casa E O Francisco De Godoy Fleming É ele Que é o Bisavô De Luiz Carlos Martins Fleming O jovem Vereador Assassinado Em Cachoeira Paulista Em 1986 O Luiz Carlinho Foi assassinado Durante Uma Uma sessão De câmara Um crime Que abalou Não só Cachoeira Paulista Cachoeira Paulista Ficou no centro Do noticiário Nacional da época E Eu tenho contato Com essa Parte dessa família Tenho Mas eu não consegui O inventário Do velho Chicão E Mas não desistir Aí talvez Eu amplie Sobre esse Esse livro aqui Dos Godoy Fleming Eu esqueci de mencionar Gente Todos eles Descendem Do irlandês Que veio Fugir Fugir não Ele veio No seu testamento Ele fala que Veio 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 da Inglaterra Para o Brasil Por conta de questões Religiosas Na verdade Ele veio para Garimpar ouro É o João Joaquim Fleming Esse João Joaquim Fleming Até travou Da Adracir Falecido em 1849 No mesmo ano Do nascimento Do João Godoy Ele era A propriedade Da fazenda Conceição Que fica Ali mais Ficava Ali mais ou menos Perto do quilombo Mas que abrangia Todo em baú Quilombo Em Balmirim É só lendo mesmo O livro Para vocês terem Uma dimensão E o Esse Capitão Fleming Como ele é chamado Ele chegou a participar Da revolução liberal De 1842 Sendo até Preso Mas depois Iniciado pelo Imperador Dom Pedro II Preso No em baú Mas o em baú Na época Nem freguesia Era apenas Um bairro Mas uma descendente Dos Fleming Que mora Na cidade de Paraguaçu Minas Gerais Silvia Butros Ela Resolveu Ela sim fez Uma árvore Genealógica Mas não fez Exclusivo dos Godoy Ela fez de Todos os Descendentes Do Fleming Conseguiu Inclusive Ir até Irlanda Que tem Alguns ramos De Fleming Também Tem Fleming Na Escócia Fleming Na Irlanda Que é o Tronco originário E Fleming Com dois M's Que é da Prússia Hoje Alemanha Então Ela pesquisou Buscou informações Inclusive Com a Dracir Isso em 2005 Minha mãe Olha Meus pais Estavam passando Uma temporada No Imbau Em 2004 Visitaram Minha mãe Deu Variosíssimas Informações Para eles Conversei com ela Pessoalmente Por Pessoalmente Não Conversei com ela Por telefone Que ela ligou Do Imbau Aqui para mim Ela esteve Inclusive no Museu de Cruzeiro Mas eu não conheci Pessoalmente Cheguei a trocar Algumas informações Algumas mensagens Com as correspondências Mas não passou disso Mas ela enviou o livro Aqui ó Família Fleming Aqui tem um desenho De um Leprechaun Que é uma figura Mítica na Irlanda Aqui está o nome Com as bandeiras As cores da bandeira Irlandesa Esse sim É uma árvore genealógica E me ajudou muito Também Para formar O livro Uma janela no tempo E para buscar As informações Anteriores Como eu falei Para o Dracir Eu não sou genealogista Mas eu consegui Estabelecer A relação direta Do primeiro Godói Que chegou no Brasil Até os atuais Baltazar de Godói Em 1560 Durante o episódio Na União Ibérica Quando Brasil E Portugal Pertenceram à Espanha E todas as informações Estão no livro De Pedro Almeida Pedro Taques De Almeida Pais Leme Nobiliarquia Paulistana O fato é que De posse De tudo isso aí E saiu Esse livro aqui Foi escolhido Então dia 28 de março De 2015 Joaquim Cardoso Seria presente Alguns Alaram Boa parte Da família Godói Estava lá A Dracir Obviamente E Alguns Alguns Integrantes Da Academia De Letras De Lorena Não Letras De Alarte Teve lá também Esse livro Depois foi lançado Em Lorena Lá na Casa de Cultura Em Cruzeiro São aqui em São José dos Campos Cheguei a fazer Alguns lançamentos Mas como falei Foi uma tiragem Limitada Mas Eu me lembro Muito bem Naquela noite Tivemos todo o apoio Por parte da Secretaria De Cultura De Cachoeira Paulista E Pela Acla O Jurandir Rodrigues Ele fez a sua apresentação Que eu pedi Para ele fazer A Maria de Lourdes Ela queria Que a Dracir Fizemos A Dracir Ela está muito Emocionada A Maria de Lourdes Fez um Sei não Um discurso Que muito Emocionou Ainda mais Porque eu fui aluno dela Assim como fui aluno Do professor Maurício E depois Claro Até na chamada Da live Eu coloquei a foto Minha e da Dracir Junto E o que Infelizmente Tudo tem um Um fim O fim que eu falo É o fim Físico Vai chegar a minha vez? Vai Vai chegar a vez De todos nós A pandemia Já começou A afastar Muitos Eu fiquei Alguns dias Bastante tempo Sem ir Em baú E quando ia Os cuidados Continuam até hoje É claro Que agora A vacinação Ampliu Nós temos um pouco Mais de tranquilidade Dizer que eu Deixei de visitar A Dracir Que eu esqueci A Dracir Como citou A pessoa Na postagem De sexta-feira Não Jamais Eu fiz isso Mas eu fiquei Sabendo Até pelo Parte da família Que ela começou A ter alguns Problemas De saúde Problemas Mas Próprios Da idade Avançada Também E eu acreditava Que a Dracir Sim Ela iria se recuperar Com uma mulher Forte Uma mulher Determinada Uma mulher Que não se deixa Abalar por nada Principalmente Pelas demonstrações De ingratidão Daquele povo No imbaú Mas infelizmente Aconteceu Eu estava Aqui Onde eu estou Aqui a minha área De estudo E trabalho Estava terminando Os relatórios escolares Quando eu vi Uma mensagem No grupo Dos Godói Eu não sou Da família Godói Mas o Professor Francisco Da Primo Em segundo Grau Em segundo mesmo Ele mora em Jacareí Mas ele também É do imbaú Inclusive tem Uma casa No imbaú Ele postou No grupo Quando ele criou O grupo Ele me incluiu E ele postou A Dracir Isso foi numa Quinta-feira Uma semana antes Ela teve um problema De saúde Está em observação Na Santa Casa De Cachoeira E na sexta-feira Vem a notícia No dia 25 De março Que ela tinha Falecido No sábado Dia 26 Era sábado letivo Aqui em São Jardiscão Eu deveria estar Trabalhando Na hora Eu não pensei Duas vezes Eu liguei Para a minha diretora E expliquei Olha Acabei de perder Uma pessoa Muito importante Em Cachoeira Paulista Não é parente Não é família Nada Mas eu não posso Deixar de ir Lá Ela simplesmente Me respondeu Professor Vá Vá reverenciar Despedida Sua ente querida É uma ente querida Sim Aí eu entrei Em contato Com algumas pessoas Inclusive o Roberto Godoy Estava me passando As informações E o velório Seria no dia seguinte Da forma Como ela quis Na casa dela Mas primeiro Teve uma solenidade Na câmara municipal Na câmara Já pude perceber Gente A ingratidão De boa parte Da população De Cachoeira Eu sei que não é fácil Para as pessoas Tem muitos Que para ser deslocado De um determinado local Ou outro Demora Não dá tempo Mora longe Eu compreendo Tudo isso Mas o prefeito De Cachoeira Paulista Esteve lá O atual prefeito O presidente da câmara Com mais quatro vereadores Fizeram uma sessão solene E eu contei Tinha treze pessoas No recinto Na hora de fazer a despedida Depois das autoridades Com a voz embargada Foi o filho dela José Claudio Filho adotivo Sendo adotivo Que ela criou Com tanto amor Carinho Então é filho E depois Num ímpeto Eu resolvi também Fazer a minha despedida Tentei me controlar Que não é fácil Mas eu me despedi Da da cidade Naquele momento Depois Como eu fiquei sabendo Que ela queria Que tivesse Já era o desejo Que tivesse o velório Na casa dela Sim Lá Na sala Da casa dela Um pouco mais De pessoas E depois No cemitério Do Embaú Foi sepultado Às 15h30 Do Embaú Que eu já esperava Gente Muita gente Deixou de ir Teve mais ou menos 20 pessoas Eu cometi Um Desatino Comentei Com um conhecido Meu Lá do Embaú Falando sobre O falecimento dela Eu não vou nem reproduzir Um túmulo Um túmulo Infelizmente Tá mal cuidado Mas Um túmulo Não muito Suntuoso Mas um túmulo Antigo Que se destaca Na parte alta Do cemitério Onde estão sepultados Os avós dela O João de Godói E a Ricardo de Castro Flem E ali ela repousa O seu corpo Repousa ali O Adracir Vai estar sempre Na minha memória Jamais que eu vou Me esquecer dela Os laços De união De amizade Que um dia Uniram Lá atrás Os meus antepassados E os delas Permanecem A partida dela Não encerra Aqui Jamais vai encerrar O laço Que eu tenho Uma consideração Enorme Pela Adracir Enorme Mesmo E de aonde ela estiver Eu tenho certeza Que ela está Aqui Observando De uma forma De outra Pra quem acredita No Qualquer tipo De religião Que eu respeito Que eu tenho Minha crença também Um dia Nós nos encontraremos E eu encerro Aqui gente É Agradecer A presença De todos Volto a dizer O que eu estou Fazendo aqui Como autorizado Pelo Joaquim Cardoso Não chega Nem aos pés Do que Adracir Merece E mereceu Em vida Mas Poucos Reconheceram isso Poucos Reconheceram Infelizmente Eu encerro Aqui então Agradecendo A presença O Carlos Ventura Boa Ventura Está me agradecendo Olha lá O Joaquim Cardoso Teve o prazer De ser colega Vereador Da querida amiga Adracir Uma pessoa Educada Doce Generosa Disse tudo Joaquim Você disse tudo Era isso mesmo Era isso mesmo E ela É Como eu falei Na sessão Na câmara Ela Desprendeu-se De si mesmo Para ajudar O próximo Valeu meu caro Valeu Senhor Carlos Boa Ventura Gente Um grande abraço A todos Agradeço Mais uma vez A Joaquim Cardoso Pela oportunidade É uma live Diferente Das que eu estou Habituado a fazer Com temas Mais históricos Mas A vida Da Adracir Também Ela já Tinha entrado Para a história Hoje ela faz parte Ela Hoje ela é História História Viva Viva na nossa memória No coração Principalmente Tem que ser Não pode ser dissociado Uma das coisas Uma das coisas A outra Mas tem que ser Principalmente na memória O coração Óbvio Não podemos esquecer Nunca Ana Maria Barreiros Também está nos agradecendo E Joaquim Cardoso Nossa Valeu Joaquim Gente Um grande abraço Mais uma vez Joaquim Continua à disposição Qualquer momento Se tiver alguma sugestão Fique à vontade Essa semana Não vou poder Talvez na semana que vem Esteja no Embaú Parece lá Para tomar um café Lá no Recanto da Glória Qualquer coisa Dá um pulinho Estou me convidando Para ir na sua casa Joaquim Gente Muito obrigado Abração mesmo Fique com Deus Até mais Tchau 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 Tchau